Nelson Toudo de Caxambu do Sul, Santa Catarina, pergunta Como atrair novos enxames? Antes de mais nada, seu Nelson, eu vou acrescentar mais uma pergunta a essas que o senhor fez aqui na carta. Por que será que numa certa época do ano existem enxames de abelhas voando por aí que podem ser atraídos, podem ser capturados? Quem vai responder é o Wilson Donini, que é apicultor e professor da apicultura também, né Donini? Agora, por que existem esses enxames que estão aí soltos no ar? Nós vemos o seguinte, que na época da primavera, verão, existe o processo da enxameação, que é a divisão de um enxame. Quando o enxame está muito grande, a rainha, ela vai embora com metade do enxame e outra metade vai criar uma nova rainha. Esse é o processo da enxameação. Porque existe uma supernotação na colmeia, é isso? Exatamente. Muita comida. Exatamente, é muito, é um excesso de cria. Então a abelha coloca, a rainha coloca muita cria, há muitas abelhas, faz aquela barba na frente da colmeia, então ela se autodivide e vai embora com a rainha antiga. Quer dizer, e é esse enxame que o seu Nelson pode atrair? Perfeitamente. Como é que você recomenda que ele faça isso? Bom, o seu Nelson, para atrair, que é um ganha-pão até dos apicultores, ele deve utilizar caixas iscas. Caixa isca como essa aqui? Isso, então nós temos a proteção, nós tiramos a proteção. É uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão, modelo mais ou menos padrão assim dos correios, na qual o seu Nelson vai introduzir uns quadros com cera alveolada e quadros antigos, que contém um própolis, cera, que tem um odor característico, com metade só de cera, para que ele não tire o calor desse enxame que está chegando. Sei. Agora, tem que ser essa caixa de papelão ou pode ser uma caixa de madeira dessas que se usa mesmo para colmeia? Fica a critério. Ele pode utilizar uma caixa de madeira, mas a caixa de papelão é mais leve, ele pode transportar para lugares de mato e é durável. E aqui embaixo tem a entrada para abelha, né? É, aí é a entrada que ele vai fechar a caixa, protegê-la e é o local onde elas vão fazer o trânsito da captura, né? Agora, isso aqui depois vai ser transferido para uma caixa definitiva. Perfeitamente. Isso aqui é só momentaneamente, se ele deixar aqui as abelhas vão roer, aqui o papelão, ele deve pegar esses cinco quadros, posteriormente, e colocar numa caixa já padrão definitiva. Agora, o seu Nelson, ele pergunta aqui por que cada três enxames que ele consegue atrair, porque parece que ele já tentou, né? Apenas um permanece. Diz que os enxames vão embora depois. É, primeiro, seu Nelson, utilize, como nós falamos, sempre quadros com odores, caixas padrão, que não tenham pintura, cheiro assim, diferentes, que sejam estranhos às abelhas. E nós vamos dar uma dica ao seu Nelson. Ele vai poder utilizar no alvado, onde as abelhas entram e saem, a tela excluidora de alvado, que impede o trânsito da rainha. O alvado é o quê? É essa saída e a entrada? É, a saída e a entrada das abelhas. Então, ele introduzindo essa tela de alvado, as abelhas operárias vão fazer o seu trânsito normal, mas a rainha não vai conseguir passar por essa distância. E aí a abelha começa a desova. Acreditamos que uma semana, dez dias, ela já começa a desovar, depois está pronta a cera. Quer dizer, aí já pode tirar... Exatamente, aí ele retira novamente essa parte, para que deixe o trânsito livre, para que as abelhas possam trabalhar normalmente. E aí 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 E aí